A notícia diz, brasileiros repatriados de Gaza pedem proteção após ataques xenofóbicos. A advogada solicitou ao Ministério dos Direitos Humanos proteção para Hassan Rabi, para a família dele. Repatriado recebeu mais de 200 mensagens de ódio nos últimos dias. São mensagens com ameaças de agressão, injúria racial. Ela lista ali todos os casos. E vocês, essa pergunta que eu falo, vocês têm noção? É retórico, porque não têm noção. Eu não tenho noção, vocês não têm noção e ninguém tem noção a não ser eles. Do que essas pessoas estavam vivendo há quatro dias atrás? São pessoas que estavam em um campo de concentração. A faixa de Gaza, a gente, eu acho que todo mundo aprendeu isso, todo mundo conheceu isso, porque não conhecia. Eu não sabia que a faixa de Gaza, a dimensão do que era aquela história. Eu sempre falei de faixa de Gaza e a gente usa até como uma expressão, caraca, aquele lugar, aquilo ali é uma faixa de Gaza, né? A gente sempre usou a expressão. Mas a gente não tinha ideia que o negócio é um campo de concentração. O negócio é o seguinte, quase todo mundo desempregado. A idade média das pessoas, irmão, é 17 anos. 50% das pessoas têm menos de 14. O desemprego é quase que total. Mais de 90% da água que as pessoas usam é suja. Irmão, se você for em Gaza, quase todas as famílias têm alguém do núcleo familiar que já morreu. Quase todo mundo da família tem alguém do núcleo familiar que já morreu. É o lugar que mais concentra órfãos de guerra do mundo. E esses caras estavam, eles estavam ali, naquela história de que, tipo assim, ah, corre para lá para se proteger. Não tem o para lá. Não tem o para lá, porque a igreja histórica é bombardeada. O hospital, que é o hospital principal, é bombardeado. A escola da ONU é bombardeada. Ali naquele grupo que a gente viu do Brasil, todo mundo perdeu alguém conhecido, próximo, familiar. E, de repente, o pessoal chega e fala assim, ó, a gente vai permitir que algumas pessoas saiam. Que algumas pessoas saiam do inferno. E, assim, tem várias parábolas que mostram o seguinte, que do inferno ninguém sai. Do inferno ninguém sai. Uma delas, quem, eu estava falando do negócio do religioso, leiam, né, Lázaro e o Rico. A passagem de Lázaro e o Rico na Bíblia. É uma passagem linda, aliás, que é a passagem que fundamenta o sermão de São João Crisóstomo, que dá origem ao livro Riqueza e Pobreza, que é um livro que eu escrevo a apresentação, o padre Júlio Lancelotti, o prefácio, o Leonardo Boffi Orelha e o livro que tem aqui no Brasil, né, do São João Crisóstomo. É o Rico, quando vai ali para o inferno, ele não pode sair. Ele fala, não, mas deixa eu sair só para avisar os outros o que é aqui dentro. Até é engraçado, né? Você poder sair para avisar o que era lá dentro. E aí, ele não pode, ele não é permitido. Tem uma fábula árabe também, narrada por Mal Batarrando, um dos livros dele, de um cara no inferno também, que pede, essa é interessantíssima, ele pede para sair do inferno, não aguenta mais aquele caos do inferno, aí diz que um dia ele ouve a voz de Deus falando assim, pô, fala alguma coisa boa que tu fez na vida, isso vai te salvar. Ele fala, puta, na vida, cara, eu fui um cara mal pra caramba na vida, eu só fiz maldade, atrapalhei todo mundo, machuquei gente, destruí coisa, eu não consigo lembrar. Mas daí eu falo, pô, nada. Qualquer coisa que tu tenha feito de bom pode te salvar, não tem nada. Ele fala, não teve. Uma vez, eu estava andando, tinha uma aranha aqui, eu sempre tudo, matei formiga, matei aranha, matei os bichos todos, eu ia pisar na aranha, me deu um negócio na cabeça, eu falei, não vou pisar não, coitada, não fez nada para mim, desviei e não pisei. Eu falei, então é essa aranha que vai te salvar. Desce uma teia de aranha para o inferno, isso diz a fábula, claro. E ele vai subindo na teia de aranha, quando olha para baixo, estão todas as pessoas do inferno subindo junto para se salvar, junto com ele. E ele começa a gritar, sai, 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 vai estourar a teia, sai todo mundo. E aí a teia estoura. E ele volta para o inferno. Para mostrar que do inferno você não sai. E aí o curioso dessa fábula é que Deus chega e ele reclama, pô, Deus, não sei o quê, isso é injusto. Porque, poxa, você falou que eu ia sair, agora por causa deles eu não ia sair. Ele fala, não, não é por causa deles que você não ia sair, não. Porque o que estourou a teia não foi o peso deles, foi o peso do teu egoísmo de querer se salvar sozinho. Foi o peso do teu egoísmo de querer se salvar sozinho. E, irmão, esse cara estava no inferno. E a ele é permitido, a ele e poucos brasileiros, depois do australiano, do francês, do inglês, depois da turminha rica, foi permitido. Foi permitido os pobres, do terceiro mundo, do sul global, foi permitido sair 34. Irmão, o cara chega aqui e aí o cara fala assim, cara, com o inferno não acabou. O inferno não acabou, irmão. As pessoas não estão celebrando a minha chegada. As pessoas estão me atacando, as pessoas estão me assando de morte. Caraca, o que eu fiz para isso? Eu nasci no lugar errado? Eu nasci na família errada? Qual o meu pecado original para ter que... E não tem o pecado original, é nosso, não é dele. É nosso planeta, que realmente cada vez está mais perverso, cada vez está mais maldoso. Agora, tem aí um preconceito enorme, irmão. Porque é o seguinte, a galera entrou para fuçar post do cara de quando o cara tinha 20 anos de idade para achar alguma coisa, para poder demonizar o cara. E a pergunta que eu faço é o seguinte, quando a gente trouxe aqueles três aviões de Israel, alguém fez isso? Ninguém fez. Ninguém fez. E por que fizeram com esse? Porque, Vivian e William, meu irmão, o ataque, a covardia, a maldade, é sempre com o oprimido. E é por isso, é por isso, que a gente vai sempre enfrentar o opressor. E, nesse caso, o opressor é Netanyahu. É o governo de Israel. Nesse caso, o opressor é Netanyahu, primeiro ministro, primeira de extrema direita, que governa o Estado de Israel, e ele é o opressor. A gente vai ter uma aula, semana que vem, do Malcolm X. Nessa aula, irmão, tem um trecho, de um discurso do Malcolm X, que é the ballot or the bullet, quer dizer, a urna ou a bala. Bala mesmo, de tiro. E nesse, é o primeiro discurso, porque no começo da vida dele, ele falava assim, o homem branco é o demônio. E ele muda isso no final da vida dele e fala o seguinte, olha só, eu não tenho nada contra o homem branco, agora eu tenho contra o opressor. e contra o opressor qualquer meio para acabar com a opressão. O caso é que hoje, na América, o opressor é o homem branco, de olhos azuis. Então, ele não tem que deixar de ser branco, ele tem que deixar de ser opressor. E para ele deixar de ser opressor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, hoje, o opressor, irmão, que está matando criança, que está matando mulher, que está matando homens também, inocentes, em hospitais, em escolas, é o governo de Israel. E a gente está apontando para o racismo, isso é racismo, para o cara que chegou de Gaza, que é o que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Você é muçulmano nos Estados Unidos, irmão? A campanha foi tão forte que você é muçulmano nos Estados Unidos é racismo do começo até o final do dia. E aí, veja que curioso, tem uma frase que eu li ontem e que foi uma frase escrita por um prisioneiro de guerra, por um prisioneiro de guerra, por um prisioneiro num campo de concentração da Segunda Guerra, ou seja, o inferno, os campos de concentração onde os judeus ficavam presos para serem mortos das maneiras mais cruéis possíveis. Era um inferno na Terra. Isso já foi retratado em vários filmes e vários documentários e nunca vai ser o suficiente para as pessoas entenderem o sofrimento que o povo judeu passou na Segunda Guerra. mas eu vou te falar a frase que foi encontrada que foi a frase que mais tocou as pessoas que mais mexeu com as pessoas na parede de uma das celas do campo de concentração era a seguinte se existe um Deus ele terá que implorar pelo meu perdão. e essa frase vale para esses palestinos que foram tirados de Gaza e trazidos para o Brasil. Se existe um Deus ele vai ter que implorar pelo perdão dessas pessoas que moram em Gaza que estão sendo bombardeadas que estão sendo covardemente assassinadas em nome de um projeto de Netanyahu de eliminar um grupo étnico um grupo religioso uma comunidade inteira por isso genocídio. Se existe um Deus se existe um Deus ele vai ter que implorar o perdão desses palestinos que estão sendo mortos dessa maneira. E é triste ver que o governo de Israel nos leva até essa frase que foi uma frase escrita por alguém do povo judeu que sofreu isso do nazismo. E o Mark Twain falava já usei várias vezes essa frase aqui a história não se repete mas ela rima e rima das maneiras mais assim insanas possíveis. Então todo o nosso apoio a esses palestinos que chegaram ao Brasil e todo assim o nosso desprezo a nossa raiva a raiva que é a iracundia sagrada que vem do lugar da indignação contra esses brasileiros covardes que estão atacando esses palestinos que chegaram aqui no Brasil. que vem do lugar para o Brasil. a raiva